Olá meus queridos, como é que vocês estão? Tudo beleza? Hoje aqui pra mais um Comenta nos Comentários e dessa vez não poderei falar alto porque, ó, olha só, duas horas da manhã. Pra quem tem que levantar cinco, tamo aí, né? E hoje aqui pra comentários, comentários que vocês fizeram nos últimos vídeos. Será que você vai aparecer hoje no vídeo? Se não aparecer, continue comentando porque eu moro a certeza que você vai. O ano é igual Wakanda de One Piece. Os poneglyphs são feitos de vibranium e as espadas também. Os carros são como as lanchas, as motos são como os jetskis e os pedestres são como os banhistas. Cara, eu gosto muito de ver suas análises. Eu passo toda vez no canal pra conferir se eu não perdi algum vídeo. Muito obrigado, cara. É realmente muito bom ler esse tipo de comentário. É bom saber que vocês gostam dos vídeos. E é isso. Tem mais um monte de coisa que eu quero fazer. Eu tô só esperando ter tempo. Tá foda, tá foda. Eu tô com alguns projetos aí encabeçados. Logo, logo vão entrar em Ativa, Volta do SBS, vários outros quadros que eu vou começar aqui no canal. E a ideia é que tenha vídeo todo dia. Eu não sei quando, mas eu vou pegar um mês e já vou começar a programar vídeo pro resto do ano. Então, provavelmente até agosto eu já consigo organizar isso. Vamos ver. Não tenho certeza porque depende dos finais que eu tô pegando aí. Mas provavelmente até agosto eu já vou conseguir organizar pra começar a gravar tudo. E aí vai ter vídeo todo dia até o fim do ano. Então, talvez em dezembro, quem sabe eu não lance dois vídeos por dia. Olha só. Parece que vão ser coisas novas aí, né? Felipe, meu amigo jogou uma teoria na roda e disse que o século perdido poderia ter sido a última purificação ordenada. O que acha? Eu acho duas coisas. Primeiro, não acredito que tenha sido a última purificação, mas sim a primeira. O começo de tudo. E segundo, não fica revelando essas coisas não, cara. O que você e seu amigo fazem, esse negócio de um colocar na roda do outro, isso aí, mano. Fica entre quatro paredes. Não revela as intimidades não, pô. O pessoal não precisa ficar sabendo não, óbvio. É a Califa. Se for a Califa, será que ela é uma gatinha? E se for uma gatinha, será que ela é a Mia? Cara, quanto mais mangá de One Piece lemos, mais dúvidas surgem. Caraca, que mangá, meu irmão. Pois é, ele responde uma dúvida e levanta dez questões. Acho que é por isso que One Piece não vai ter fim, né? Não é um mulher. O Japão é extremamente machista. Provavelmente é um homem. Sim, o Japão é machista. O Japão é xenofóbico. O Japão tem muitas outras coisas ruins. Mas One Piece tem o poder de contrabalance a isso. Já foi falado sobre racismo em One Piece. Já foi falado sobre abuso contra a mulher em One Piece. Já foi falado sobre muitas coisas em One Piece. Então, colocar uma mulher como a mais poderosa não seria de todo ruim. Afinal, a primeira vilã de One Piece foi a mulher. A Álveda foi a primeira vilã em termos. Então, ter uma mulher no poder não seria tão ruim assim. Eu acredito que uma obra que é tão famosa dentro de um país, ela tem esse poder de mudar o país. O poder de mudar a mentalidade das pessoas. Uma vez que o One Piece está entre todas as pessoas no Japão. Sejam jovens, adolescentes, crianças ou adultos, idosos. E também pelo mundo afora. A gente viu agora, não sei se você acompanhou, na Copa do Mundo, o torcedor do... Não vou lembrar quais serão as seleções. Mas, enfim, você já deve ter visto o vídeo. Acho que era Senegal e Japão, não sei. Os caras se unindo e cantando a abertura de One Piece. Hoje de manhã eu estava indo trabalhar. Eu até mostrei para... Tipo, eu vou com a Rafa, né? Eu queria tirar uma foto. Eu falei, puta, vai soar muito estranho se eu fizer isso. Tinha um maluco assistindo One Piece no busão. Então, One Piece tem o poder de mudar essa mentalidade. As obras famosas, elas têm esse poder de mudar mentalidades. E é bom que mude para o bem. Se existe um problema no Japão, que é realmente o machismo. Eles tratam as mulheres como objetos e tudo mais. One Piece tem esse poder de começar a mudar isso, sabe? A gente já teve um pouquinho disso, uma pincelada disso com a Nami. Do Arnold tratando ela como escrava. E tem realmente pessoas no Japão que tratam as mulheres como... Ah, você é a dona de casa, você tem que me servir. E não só lá, né? Não é só lá. Acho que em mais lugares tem isso. Então, One Piece tem esse poder. E eu acharia bem interessante. Ah, mas aí com certeza vai ter gente falando... Ah, olha só. Tá causando merda no mundo porque é uma mulher. Aí se você não coloca mulher... Olha só. Não coloca mulher porque é machista. Sempre vai ter alguém para problematizar. Eu acho que a função não é você focar em quem problematiza, mas sim no todo. Sabe? Sempre vai ter alguém achando ruim. Sempre vai ter alguém reclamando. Sempre vai ter. Agora, essa pessoa é maior do que o todo? Não. Então ponto. Vida que segue. Adoro essas anotações. Então quer dizer que você gosta de anotações, né, Joelson? Hum, vamos conversar. Deixa esse like. Se inscreva no meu canal. Ativa o sininho. Não se esqueça de divulgar para os amiguinhos. Cara, você é uma pessoa incrível. Obrigado por suas palavras. A verdade é que não. Eu não sou uma pessoa incrível. Eu sou apenas uma pessoa comum. Uma pessoa que já passou por algumas experiências. Que já cometeu muitos erros. E eu tento usar dos meus erros e das lições que eu aprendi. Para ajudar as outras pessoas que não cometeram os mesmos erros que eu. E é isso. Não tem nada de incrível nisso. Eu sou apenas um ser humano normal. E tenho o poder de alcançar mais pessoas. E tento usar isso para alguma coisa boa. Só isso. Nada de mais. Onde tu comprou essa jaqueta? As duas jaquetas que eu tenho. Inclusive eu preciso comprar uma terceira. Porque eu já estraguei as duas. Uma eu estraguei na manga e a outra. Enfim. Eu comprei no Brás. Não vou lembrar em qual loja exatamente. Mas no Brás tem. Eu estou querendo ver agora se eu consigo guardar uma graninha. Viajar para o sul. E comprar umas jaquetas de couro lá no sul. Tem uma tia minha que mora em Santa Catarina. Eu queria ver se eu conseguia visitar ela. E aproveitar e comprar uma jaqueta para mim. É bom cara. A jaqueta de couro é gostosa. Ela é boa. Esquenta para caramba. E fica estilosão. Porra. A jaqueta de couro me deixa mais estilosão. Fica mó bonitão. Creio eu. Que é sobre o Barba Negra. Ele está meio sumido. E acredito que esteja fazendo algo. Com certeza ele está fazendo algo. Você viu o tamanho do maluco. O tanto que ele come. Certeza que ele está dando a bela de uma cagada. Todo mundo achando que ele está. Oh. Ele está causando terror pelo novo mundo. Está nada. Está sentado na bela da cagada. Que cagar é bom demais. O negócio é bom velho. Você sabe o que eu estou falando. Quando você está trabalhando. Aí você vai para casa. Oh. Vou pegar o busão. Vou voltar para casa. Duas horas de busão. Na hora que você entra no ônibus. Pum. Aquela apontada. Aquela vontade de falar. Puta que pariu. Eu devia ter ido no banheiro antes de sair do trampo. A hora que você chega em casa. O maluco. Tu vira o flash. Tu corre mais rápido que o flash. Fala. Wow. Isso. Oh. É um alívio. A hora que você vira rei. Rapaz. Bom demais. Aí eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Porque na hora que eu estou sentado na privada. É o momento que eu. Na hora que eu estou cagando. Na hora que eu estou tomando banho. Os dois momentos que eu me desligo do mundo. E são os melhores momentos para eu ter ideia. Afinal. Esse canal surgiu de uma ideia na privada. Então. Se os vídeos são uma merda. Está tudo igual. Afinal. Tudo surge na privada. Enfim. Pessoas. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E. Ó. 12h23. Então. Que a beça para nós aí. Mano. Você está assistindo o vídeo aí. Hoje eu estou gravando aqui. Dia 26 de junho. 12h23. Então. Se esse vídeo saiu. E você está assistindo antes. Deixa o seu like. Mano. Ajuda nós. Fortalece. Divulga o vídeo para os brothers. E tamo junto. No próximo vídeo. É nóis. Falou. Tchau. Aí sabe que seria muito bom. Eu gravo o vídeo agora. Falei. Pô. Bacana. Quero ver o vídeo. Ficou bonitão. Pá. Aí eu vou pegar. E esqueci de ligar o microfone. Já cansei de fazer isso. E tomara que eu não tenha feito isso de novo. Porque. Eu estou morrendo de sol. Não preciso dormir. Eu quero lançar esse vídeo hoje. Então. Se você está vendo esse vídeo hoje. Hoje é dia 26. Você está vendo o vídeo dia 26. Dá like. E compartilha. E comenta. Estou vendo o dia 26. Para eu saber. Que valeu a pena. Todo esse esforço. De postar o vídeo hoje.